Boa tarde aí, boa tarde aos seguidores da página AU Online. Eu sou o Michel, sou o organizador do evento Caol Combate, um evento que vai ser realizado aqui na cidade de Eixim. Também tem o Lute, que é nosso parceiro do evento, que está tomando a frente aqui na cidade. Vou falar um pouquinho do evento para vocês e aguardo vocês no sábado, que é um grande show, o desafio do Brasil versus Uruguai. Teremos grandes atletas aí, atletas da região toda. Teremos o Lute defendendo o cinturão aí, mas vai usar o cinturão que vai ser em homenagem ao centenário da cidade de Eixim. Fez uma homenagem para a cidade, então a gente vai estar colocando um cinturão em disputa. Nada mais do que colocar um atleta da casa para fazer essa disputa aí. Então a gente vai ter também mais duas defesas de cinturões, que é o atleta Ovo, que é da cidade do Chapecó, e mais o atleta Renato Bezinho, que é um atleta que passou por vários eventos internacionais. É um atleta bem experiente, também vai estar defendendo o seu cinturão aí no evento Caoa Combate aqui na cidade de Eixim. Pessoal, eu estou de 10 anos, a cidade de Eixim recebe de novo o evento de MMA. Show maravilhoso, grande show, Caoa Combate. Tive um convite para fazer um meio-evento, que é a luta principal. Eu conto com a atleta de todos vocês. Se você se depender de mim e do pessoal que está vindo para o Brasil, o Lingo não será vitorioso. Com a atleta de todos vocês, com a atleta de todo mundo do Alto Uruguai, para prestigiar esse grande evento, se Deus quiser ter mais edições na nossa cidade. Valeu? Obrigadão.